Yuta tem o potencial para superar Satoru Gojo, mas finalmente mostra o porquê disso, seu potencial é quase que ilimitado. E quando o Sukuda se questiona se Yuta pode copiar a técnica de Gojo, é melhor ficar atento. Mas afinal, como funciona a técnica de cópia de Yuta? Qual o potencial disso? Quer as respostas de todos esses mistérios? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou trofuzar aqui com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Tão bem, né? Que capítulo esse de Jutsu Kaisen? Finalmente Yuta mostrando mais dos seus poderes, uma explicação definitiva da sua expansão de domínio. Mas uma grande dúvida, como ele consegue copiar as técnicas? É algo que ele consegue somente olhar, observar e utilizar? Ele vai usar a técnica de Satoru Gojo, ilimitado? Eu tenho todas as respostas, assiste até o que está muito bom esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste aí. Se você curtiu, peço para eu se inscrever. Agora, se você já é um feiticeiro nível Yuta, usando todos os seus poderes, deixa o dedão no like aí. E agora com vocês, tudo sobre Jutsu Kaisen? 250. Então, ó, meus amigos, começamos com uma explicação extra sobre a expansão de domínio de Yuta. E acertamos em cheio aqui, hein? O amor verdadeiro e incondicional permite que Okotsu selecione uma técnica amaldiçoada que ele já copiou e pode aplicá-la como sendo um golpe certeiro da sua expansão de domínio. No caso aqui contra a Sukuna, ele colocou a escada de Jacó como acerto definitivo. Outras técnicas, além dessas, são realizadas aleatoriamente dentro das Katanas no seu domínio. E apenas Yuta pode usar as habilidades. A novidade aqui, galera, é que o próprio Yuta não sabe qual técnica de cada Katana. Ele só vai saber isso assim que ele empunhar a lâmina. A Katana desaparece quando a técnica é usada uma vez, mas não há limite para o número de Katanas na sua expansão de domínio. Então, minha interpretação estava 100% correta. A única novidade aqui é que as Katanas são aleatórias. Já o nosso capítulo começa a mil e concentra-se principalmente na grande luta contra o Rei das Maldições. Rika pode se dividir em pequenas versões Shikigami de si mesmo e ajuda na batalha, continuando a atacar Sukuna sem dar fôlego ao Rei das Maldições. Yuta segue com a técnica de flexão espacial de Uroi. Enquanto o Sukuna se prepara para enfrentá-lo, ele começa a analisar a si mesmo que não pode usar o seu domínio. E sua técnica reversa decaiu bastante devido a sua batalha contra Gojo. E aqui uma informação muito importante galera, a quantidade de energia amaldiçoada de Sukuna é atualmente igual a de Yuta. E ele não pode usar o corte mundial quando ele está utilizando a cesta de Vime Oka para se defender do acerto garantido da expansão de Yuta. A importância aqui meus amigos é que o Sukuna menciona que a sua energia está no nível de Yuta. Mas durante a luta contra o Gojo, o Yuta observa que a energia do Sukuna ali era duas vezes maior do que a dele. Então o Sukuna está lutando aqui com metade do seu potencial graças a sua luta contra o Gojo. E o Sukuna também acaba nos revelando que não é que ele tenha baixado a sua energia amaldiçoada devido a essa luta contra o Gojo. Mas os feiticeiros atualizaram bastante aí as suas habilidades defensivas. No entanto, o Yuta acaba reconhecendo que se o Gojo não tivesse causado tantos danos ao rei das maldições, ele e o Yuji já teriam morrido. Só que o Sukuna está lentamente recuperando o seu poder. Então vem broca aí. Yuta e Yuji devem lidar com ele antes que isto aconteça. Simultaneamente a esses ataques, o Yuta faz de tudo que pode para despertá-lo lá no fundo daquela escuridão. No entanto, a alma de Megumi Fushiguro afundou muito devido ao ritual do banho. Sukuna percebe que está perdendo lentamente o controle do corpo do Megumi toda vez que o Yuji acerta ele. Então Yuta e Yuji continuam a atacá-lo com a ajuda de Rika. No entanto, o rei das maldições retalha os dois cortando eles. Os jovens feiticeiros sofrem ferimentos do rosto, mas temos uma cena muito legal aqui que eu adorei. Eles conseguem se manter de pé graças à cura da técnica reversa. O Yuta então usa a técnica do Charles Bernard para ver o futuro e evitar os ataques do Sukuna. Para quem não lembra dessa técnica galera, o Charles ele usava o cajado de guerra. Que é uma ferramenta amaldiçoada a qual a sua técnica amaldiçoada inata está diretamente ligada. Era uma lança longa com uma ponta em formato de caneta. E ao colocar o sangue do seu oponente na ponta da caneta, o Charles poderia cumprir a condição da tinta. E depois disso, Charles pode usar essa tinta para marcar os seus oponentes como um painel de manga. Esse painel está à frente do presente. Permitindo que o Charles perscrute o futuro próximo do seu alvo. Começando com apenas um segundo, mas à medida que o Charles tira mais sangue e a sua arma, a sua caneta se enche de tinta. O Charles consegue ver mais e mais longe no futuro. Curiosamente, quando o Yuta ativou a habilidade aqui da visão do futuro do Charles que ele copiou. Ele diz, já preenchi a condição da tinta. E é exatamente a mesma fala do Charles lá no capítulo 182. Então, provavelmente, isso se refere à condição para a técnica funcionar, que é tirar um pouco de sangue da ponta da caneta. No caso do Yuta, na sua espada. Então, o Yuta está dizendo aqui que cumpriu a condição de tirar um pouco de sangue do Sukuna. E isso daqui pode se conectar a algo que vamos discutir um pouquinho mais à frente. Como o Yuta copia técnicas amaldiçoadas. O Sukuna conta cinco técnicas que ele conhece que o Yuta já copiou de outras pessoas. Ele também se pergunta se o Yuta pode usar o infinito do Gojo. Mas, rapidamente, pensa o contrário. Já que não pode ser usado sem os seis olhos. E aqui, meus amigos, temos algo grandioso. O Sukuna falando sobre o infinito me faz pensar se há alguma maneira do Yuta usar uma versão mais light dele. Sem os seis olhos pode ser um problema. Porque o ilimitado, o infinito, era mecanicamente impossível. Sem os seis olhos, não porque não dá pra usar. É porque requer uma precisão e complexidade insana pra fazer a aplicação mais básica dele. Fora que, sem os seis olhos, consumiria toda a sua energia amaldiçoada em um piscar de olhos. E é por isso que o Gojo era uma lenda dentro da sua família. Mas, notem uma coisa aqui, galera. É afirmado que os seis olhos são a chave para a utilização adequada do ilimitado e do infinito. E não o que geram esse poder. Então, sim, Yuta pode utilizá-lo como um último recurso. O que pode esgotar todas as suas reservas de energia amaldiçoada. Mas, ele também, quem sabe, poderia usar em seu domínio como um acerto garantido. O que ignoraria o requisito dos seis olhos. Fora que tem a velha teoria do Yuta também, de alguma forma, conseguir despertar os seis olhos. Por ter laços sanguíneos com o Gojo. Para deixar tudo mais insano, o capítulo termina de forma épica com o Yuta usando o clivar do Sukuna contra ele. Cortando seu rosto e o alvo. Primeiro de tudo, como que o Yuta copia técnicas? Vamos lá, no volume zero, o Geto revela que ele podia copiar incondicionalmente qualquer técnica. Por ter assimilado a alma de Rika, a sua amada. Tanto que ele conseguiu copiar a fala amaldiçoada do Togue lá no capítulo zero. Mas, tem uma diferença agora, galera. A Rika original foi exorcizada e algumas coisas podem ter mudado. Porque, nos tempos atuais, vemos que o Yuta copiou a técnica de Uro, depois que a Rika comeu o seu braço. Meu primeiro pensamento, quando eu vi isso, foi que era apenas uma maneira possível, e talvez bastante extrema, do Yuta conseguir copiar uma técnica amaldiçoada. As outras técnicas copiadas que já vimos o Yuta utilizar são as de Druve. Que só vemos por trás, depois da sua morte. E no capítulo zero, a condição não era essa de consumir nada. É possível que a cópia fosse devido ao espírito de Rika. E por isso, ele conseguiu usar a fala amaldiçoada sem consumir nada. Então, assim, a técnica inata do Yuta é, sem dúvidas, a cópia. Mas, talvez, a condição tenha mudado aqui. Porque Rika acabou sofrendo uma mudança. Normalmente, ele só seria capaz de copiar três técnicas amaldiçoadas, antes de atingir o seu limite, seu cérebro fritar. No entanto, como ele contorna isso? Utilizando a Rika, atualmente, como um método para armazenar um número aparentemente infinito de técnicas amaldiçoadas. E por isso, vemos ela consumindo pedaços. Isso acabou explicado até por Yuki, nos capítulos mais recentes, onde ela revela que o Yuta guarda as técnicas externamente, galera. Yuta é capaz de armazenar técnicas amaldiçoadas dentro da Rika atual, usando aí um voto vinculativo. Limitando o uso das suas técnicas amaldiçoadas copiadas a cinco minutos, ele consegue armazenar um número infinito de técnicas dentro da própria Rika. E esta é a recompensa, o que acaba removendo a desvantagem inicial da técnica de Yuta, de só poder ter três técnicas para não fritar o cérebro. Lembre de uma coisa, a Rika atual é poderosa, mas é só uma casca que sobrou do espírito amaldiçoado anterior. A Rika, atualmente, ela funciona mais como uma espécie de Shikigami, que permite que o Yuta armazene suas técnicas amaldiçoadas copiadas, energia amaldiçoada, uma reserva, e ferramentas amaldiçoadas também dentro dela. Dentro da explicação japonesa da técnica amaldiçoada de Yuta e Rika, e isso é importante porque acaba se perdendo em traduções, a Rika é referida como algo semelhante a um disco rígido e não como uma técnica amaldiçoada do Yuta. E como o Yuta ativou a técnica de Charles, que precisa de sangue do oponente, talvez, talvez, também seja válido para copiar uma técnica, uma gota de sangue. Outra possibilidade, que é legal que o Yuta copiou aqui o clivar não do Sukuna, mas sim do Yuji. Lembrem dessa fala do Gojo, onde ele disse que as técnicas do Sukuna seriam envoltas no corpo do Yuji, por ele ser o seu receptáculo. Então a técnica amaldiçoada do Yuta é muito mais legal do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Na sua expansão de domínio, eu não conseguiria pensar em nada relacionado ao acerto garantido que não envolvesse Rika participando dele. Mas isso é muito legal e se encaixa perfeitamente para sua técnica inata de cópias. Ainda me pergunto qual é a condição realmente para a Yuta copiar uma técnica amaldiçoada, se precisa consumir um pedaço, um fragmento de sangue, eu só observar. Mas esses golpes diretos na alma do Sukuna é bem legal. Eu espero ver o Megumi de volta porque eu quero ver o domínio dele completo também antes do final da série. Esse é outro domínio de alto potencial como o de Yuta. O problema agora é que o Yuta vai conseguir lançar tudo isso por quanto tempo? Não acho que ele consiga manter esse ritmo por muito mais tempo porque lentamente o Sukuna está voltando ao jogo também. E aí, será que o Yuta vai conseguir utilizar o infinito do Gojo com uma última carta? Usando toda a sua energia amaldiçoada para de alguma forma acertar o Rei das Maldições. Permitindo aí que o Yuji dê um soco certeiro na sua alma e divida o corpo dele e de Megumi. Isso é legal, né? Separar do Megumi. Eu quero ver a expansão de domínio do Megumi completinha funcionando. Acho que vai ser bem surreal. Espero que o Yuta não morra, mas... É Jujutsu Kaisen, meus amigos. Acho que até o Yuji vai morrer no final da série. Se você gostou desse vídeo, tem alguma teoria, faz seu review. Coloca aqui nos comentários, eu adoro ler. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui! 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 Fui!